Aquele foi um mês muito difícil para João. Provas, seminários, estágios, palestras. Enfim, férias. Querendo descansar de todos e de tudo, resolveu viajar para o interior, na casa de seu primo Otávio. Era domingo de manhã e o ônibus chega na cidade, cidade do interior. Os dois entram no Impala 67, preto, e somem no horizonte. Cai a noite e os dois saem, para beber e dançar, se divertir. Era a festa do interior da cidade, mas a festa só decepcionou. Sombrega, cerveja quente, festa na praça vazia. Os dois voltam para casa numa decepção. Resolvem fazer sua própria festa. Tinha cerveja, sonho, uma fogueira no quintal. Lá pelas tantas da madruga, resolvem dormir. Seu quarto fica no fim do corredor, subindo uma escada. Era o sótão. Tentou ligar a luz, porém estava queimada. A luz do corredor iluminava o quarto. Sendo assim, João só queria mesmo cama. Mas por mais cansado que ele estivesse, não conseguia dormir. Então ficou olhando para o teto, até sua vista se acostumar com a escuridão. E nota um quadro, do lado esquerdo do seu aposento. Ele aperta seus olhos para tentar ver a pintura e quando consegue ver, se assusta. Está pintada uma criatura humanoide, pálida, de olhos esbugalhados. Vermelhos, chifres, dentes que saltam para fora de sua boca. Mas que diabos de quadro feio. Que mau gosto. Pensou o rapaz. João coloca a culpa de tudo na cerveja e cai no sono. No outro dia, é acordado pelo primo. Um pouco chateado, ele comenta. Cara, você dormiu bem? De madrugada você fez maior barulho. Aconteceu algo? Barulho? Só fiquei na minha cama. Dormi feito morto. Responde João. Ainda sonolento, junta forças e levanta-se. E percebe que o quadro, na verdade, é uma janela. E percebe que o quadro, na verdade, é uma janela.